Fala galera, aqui quem fala é Pireto Meijer Estou com vocês pra mais um vídeo E eu disse que eu ia trazer um vídeo pra vocês E é meu eterno like, se inscreve no canal Então é isso galera, e hoje eu vou mostrar pra vocês Um boneco, um boneco muito legal Que meu primo me deu, certo? E ele se chama Luca Se inscreve no canal dele É Luca Gamer Mas bota aí ó Como é Uma hora depois Como é mesmo Negócio lá do Jason Depois eu falo pra vocês no outro vídeo Depois eu falo com ele e eu lembro, tá bom? Ok? Então galera, pra vocês eu vou falar hoje Sobre dois personagens muito irados Que eu gosto muito Certo? Primeiro Thanos Thanos galera Por quê? Por quê? Thanos é muito incrível Muito incrível É super forte Olha esse aqui, olha o muque dele, ó Isso É pra vocês que tentam malhar e não conseguem Esse nasceu assim Vocês tão sofrendo na academia, hein? Tu tão sofrendo Olha o muque dele, olha o muque dele, olha o tamanho da mão dele, olha isso É a minha mãe que não é bonita Não, eu te falo Ele se meteu com o Wolverine? Eu não sei, sabe por quê? Porque olha isso aqui, mano Olha isso aqui, tá tudo arranhado, ó Tá tudo arranhado São marcas E ele tá com a manopla do infinito Não é só uma manopla com aquelas anzinhas, com um pouquinho Não, não é não É a joia do infinito Com todas as joias do infinito Todas, todas, todas Valeu, Luca Tá demais Muito obrigado Velho Não Vocês já viram alguém? Um homem muito forte, igual ele Esse Pode ser apacate? Apacate, não sei Apacate, eu não gosto de apacate Apacate, eu não sei Alguma coisa assim Olha isso aqui, ó Preparou E, ó Fez apacate, ó Uhul, uhul Meu Muito sensacional Ele mexe a cabecinha, ó Agora eu falo Eu vou te destruir Se você não dá um like e se inscrever Tá bom? Dá se inscreve e se inscreve O quê? Se inscreve e dá um like Valeu Ó, meu Luca, ó Melhor do que os seus Ha, 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 ha É Ele falou antes Agora vamos pro próximo boneco Uou, galera Com Superman Muito top Muito top Muito top É, eu acho que ele Foi em um acidente, né Foi em algum prédio Morando na fogo Não sei Que ele Que a sobrancelha dele saiu Né Coitadinho Lá se foi a sobrancelha Ainda bem que eu tenho as minhas, né Minha tudo bonitinha Tudo certinho Isso aqui, galera Ó o símbolo Isso aqui é o símbolo Do Superman Muito top Valeu mesmo, Luca Muito top Muito top Tipo assim Ele também, ó Ui Vamos Eu vou virar Eu vou virar Uma bailarina, galera O boneco Porque eu não Sai de fora Dessa vida Não Então, galera Hum É esse aqui Esse vídeo durou Quatro minutos O tempo voa O tempo voa Ah, galera Deixa eu te falar uma coisa Se inscrever Você se inscrever Deixar aí nos comentários Hashtag Eu me inscrevi Me dei um like Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tacar Essa bolinha Ai, voltei Vou tacar Essa bolinha aqui, galera Vou fazer uma trolação Vou trollar alguém Eu mesmo, né Se eu trollar alguém Eu Eu não sei O que acontece comigo, galera Sério mesmo Galera, e essa bolinha Vou falar dessa bolinha também Eu ganhei Eu tenho, né Meu Olha isso aqui Essa bolinha é muito Olha Tá novinha, 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 novinha Novinha, novinha, novinha Então, galera Esse foi o meu primeiro vídeo Se você gostou Deixa um like Se você gostou mais ainda Se inscreve no meu canal Pietro Meyer Deixa um like Comenta aí nos comentários O que você achou Do Superman Ou Thanos Ah, e também, galera Fala aí Qual você mais gosta Superman Ou Thanos Ah, e se você viu Vingadores Você sabe do que eu tô falando Desse aqui, né Ele é dos Vingadores Guerra Guerra Infinita E esse é o Super Homem Normal Tá bom, galera Valeu Falou E é nóis Au Uh